Hoje é um dia de decisão para o Corinthians, o time pode se tornar pentacampeão brasileiro, mas 4 de dezembro de 2011 já está na história do clube por uma outra razão. Morreu às 4h30 da manhã o ex-jogador Sócrates, o maior ídolo do Corinthians. Ele tinha 57 anos, segundo o boletim médico, Sócrates morreu vítima de um choque séptico. Na quinta-feira ele tinha sido internado com uma infecção intestinal. Foi a terceira internação dele em 4 meses. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Jaqueline Brasil, que está em São Paulo e tem outras informações. Jaqueline. Bom dia Glenda, bom dia a todos. Nós estamos do lado de fora do hospital Albert Einstein, aqui na zona sul da cidade. Há uma grande movimentação de jornalistas, mas pelo menos aqui na portaria principal do hospital, agora cedo, a gente não viu nenhum parente do ex-jogador. Sócrates estava internado aqui no hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira. Ele passou mal depois de um jantar, estava com uma infecção de intestino e causada por uma bactéria. Essa infecção acabou se espalhando pela corrente sanguínea e atingindo alguns órgãos. E hoje de manhã, por volta das 4h30 da manhã, o boletim médico divulgou a morte em consequência de uma infecção generalizada. Agora há pouco nós conversamos, entramos em contato com a família do ex-jogador, que informou que o corpo dele vai ser encaminhado para Ribeirão Preto, cidade onde ele nasceu. A previsão é que o corpo chegue lá por volta da 1h da tarde. Logo em seguida vai acontecer o velório e às 5h da tarde vai ser realizado o enterro no cemitério Bom Pastor. Nós continuamos por aqui, na frente do hospital, daqui a pouco traremos mais informações sobre a morte do ex-jogador Sócrates e também sobre o enterro corpo, que vai sair logo mais no início da tarde, para chegar a 1h da tarde na cidade onde ele nasceu, em Ribeirão Preto. Tandi, Glenda. Obrigado, Jaqueline. Doutor Sócrates se tornou o maior ídolo da história corintiana, com futebol elegante e com atitudes firmes fora de campo. Se o calcanhar era sua marca registrada nos gramados, a língua fiada também incomodou muita gente. Sócrates teve uma liderança inegável entre os jogadores na década de 80 e ajudou o Corinthians a se tornar um clube mais democrático, na mesma época em que o Brasil lutava por eleições diretas e por mais liberdade. Sócrates, pé direito, bateu, gol! Gira bonito, tem espaço, bateu! Sócrates! O doutor! Sócrates! Esqueçam teorias dos livros doutor! Fala a linguagem simples do povo que é do quarto do futebol! Essa é a que eu quero ver! Sócrates! Enquanto todos andavam numa direção, ele preferiu a contramão. Ousou sempre ser diferente. Transformou o toque pra trás em objetividade. O passe de calcanhar era genialidade. Tornou-se brilhante pela simplicidade. Sócrates dava poucos toques na bola. Não desperdiçava nenhum deles. Fez da inteligência, dentro e fora do campo, sua marca mais preciosa. Vem se doutor, enquanto virava craque. Eu era estudante de medicina. Futebol pra mim era um grande hobby, uma grande diversão. E por tanta insistência da galera lá do Banda Fogo, eu vim para o profissional. O único objetivo que eu tinha era pagar a gasolina e a cerveja minha. Ficaria a terceira missa de medicina mesmo. Achava absolutamente improvável que eu pudesse conseguir as duas coisas. Diploma na mão, começou a dar aulas com a camisa do timão. Tornou-se um dos maiores da história do clube. No início dos anos 80, liderou o movimento para dar voz aos jogadores. Eram eles que decidiam, no voto, as normas do futebol do Corinthians. Escolhiam o técnico. O horário dos treinos participavam das eleições no clube. E a maior das revoluções. Aboliram a obrigatoriedade da concentração. Agora eu estou junto com meus companheiros na concentração, desde a minha reforma de contrato. Porque eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que tentar modificar a estrutura de um modo geral. Para todos os companheiros também. Ele queria fazer do Corinthians um pequeno exemplo para o Brasil. Em anos de ditadura, engajou-se no movimento das diretas já. E fez campanha pela emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para a escolha do presidente do país. Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país! A emenda não passou e Sócrates foi embora para a Itália. Que, idolatrado na chegada, ficou apenas por uma temporada. Voltou ao Brasil como grande reforço do Flamengo e depois passou pelo Santos. Sócrates se despediu onde tudo começou, no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas ele vestiu também uma outra camisa. Era o capitão de uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Seria ele a levantar a taça da Copa de 82. O Atlético não é fantástico. Foi a coisa mais gostosa da bola do Atlético. Era delícia. Só tinha amigo bom, se conhecendo muito bem. Sócrates brasileiro, Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Brasileiro até no nome. Corintiano de coração. Corintia, é tanto a paixão. Sorriso do coração. Corintia, seja onde for, para sempre o coração. O jogador que usou a voz para marcar golaço. A liberdade de todo brasileiro. O cidadão que usou os pés para gritar por causas mais importantes do que qualquer partida de futebol. Corintia, seja onde for, para sempre o coração. A morte de Sócrates ganhou destaque na imprensa internacional. A notícia está nos principais sites de países que, como o nosso, amam o futebol. Na manchete do El País, morre Sócrates, o democrata do futebol. O jornal espanhol afirma que Sócrates virou um ídolo por sua elegância em campo e pela filosofia de vida fora dele. Para o El País, o jogador de cabelos encaracolados e barbudo era querido porque seguiu a risca o ideal de ajudar os outros. O jornal lembra que o ex-jogador tinha interrompido os anos de excessos de bebida. Mas não deixa de destacar que o doutor Sócrates, com ironia de sempre, receitou a si mesmo cerveja, só que sem álcool. Para o The Guardian, o barbudo e magro Sócrates era um líder de sua geração. E não deixou de lembrar que, além de ídolo do Corinthians, o jogador era um médico competente. O Le Monde destaca o seu papel de capitão, o que chamou de emblemática seleção dos anos 80. O jornal francês afirma que o ex-jogador era um dos ícones do time criativo e saturado de craques comandado por Tele Santana. O Le Monde escreve que a técnica e visão de jogo de Sócrates fizeram dele o embaixador perfeito do futebol romântico. O Corriere della Sera lembra da breve passagem pela Fiorentina e conta que ele não se adaptou ao futebol italiano ao jogar a toalha rapidamente. Mesmo assim, o jornal afirma que o futebol elegante de Sócrates foi o símbolo estético da seleção de 1982, a quem classificou como a mais bela da história brasileira. O ídolo do Corinthians tinha 57 anos. Sócrates era pai de seis filhos. Sócrates nasceu em Belém, mas se mudou ainda criança para Ribeirão Preto, onde começou a jogar no Botafogo. Logo, foi considerado um fenômeno. Quase não treinava em função da faculdade de medicina que cursava na USP. Em 78 foi para o Corinthians, onde se consagrou como ídolo da torcida. Já era médico formado e ganhou da fiel o apelido que carregava pela vida inteira, doutor. Com o time, foi bicampeão paulista em 82 e 83. Defendeu a seleção brasileira em duas Copas do Mundo. Na primeira delas, em 82, foi capitão. A seleção esbarrou na Itália e voltou para casa mais cedo. Mas é lembrada até hoje pelo futebol arte. Depois de uma breve passagem pelo Fiorentina, na Itália, atuou ainda em grandes clubes, como o Flamengo e o Santos. Deixou sua marca registrada no panteão de grandes craques brasileiros com suas jogadas de calcanhar. Sócrates era alto, tinha 1,91m e se considerava lento. Lento, achava que girando com a bola perderia tempo demais. O calcanhar, ele dizia, era para dar mais velocidade ao jogo. Além de doutor, era um jogador politizado. Participou da campanha das diretas já e em 84 foi um dos principais idealizadores do movimento Democracia Corintiana. Que reivindicava para os jogadores mais liberdade e mais influência nas decisões administrativas do clube. Sócrates era o mais velho de seis irmãos. O ex-meio-campista Raí é seu irmão caçula. Recentemente, uma pesquisa feita com a torcida corintiana o colocou entre os 11 maiores jogadores da história do clube. Ao lado de nomes como Luizinho, Cláudio, Rivelino, Neto e Marcelinho Carioca. Sócrates, gol!